Música Quem foi que se entregou por mim Sua vida derramada lá na cruz E o meu amor que me alcançou Tinha tudo para dar errado Me livra das dores do passado Resolvendo os meus defeitos Esse dinâmico é tão grande Tão grande me faz alcançar Muito além do que eu sonhei Me assolvando pelos meia-vaz Chora, feita, grita Pra morar da paz Pois eu sei Jesus te olha e te vê Me diz que eu vou te socorrer Tu por nas cindas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam a camada Estou sozinho Me entrega só Queremos fazer uso do texto sagrado que se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 11 a partir do verso 25 Mateus capítulo 11 a partir do versículo 25 Enquanto os irmãos localizam Enquanto os irmãos localizam você amigo Que tem a possibilidade de Ter em suas mãos Também o exemplar da Bíblia sagrada Pode também acompanhar essa leitura Como também a mensagem do Evangelho A mensagem que estaremos trazendo Que estaremos trazendo nesta noite Bendito seja o nome do Senhor De já eu agradeço Eu agradeço ao meu Deus a oportunidade e o privilégio de poder transmitir a outros a palavra da salvação A palavra do Evangelho Agradeço também a esta amada igreja que tem confiado a nós esta oportunidade Bem também como o pastor da igreja o pastor Luiz ministrando a palavra nesta noite Mas de lardeado com ele está trabalhando E está nos esforçando nas leites do Evangelho Para fazer notório a bênção da salvação Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Bendito seja o nome do Senhor Todos se encontraram Diz-nos assim o texto sagrado Por aquele tempo exclamou Jesus Graças te dou, ó Pai Senhor dos céus e da terra Porque ocultaste essas coisas aos sábios Aos sábios instruídos E as revelastes aos pequeninos Sim, ó Pai Porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue Por meu Pai Ninguém conhece o Filho Senão o Pai E ninguém conhece o Pai Senão o Filho E aquele a quem o Filho O quiser revelar Vinde a mim Vinde a mim todos os que estáis Cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Bendito seja o nome do Senhor Você pode glorificar a Deus Por isso Bendito seja o nome do Senhor Queridos esta noite É uma noite maravilhosa Esta noite está registrada Na eternidade Para que eu e você Estivéssemos aqui Adorando, exaltando E bem dizendo O nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor E também falando Acerca da salvação Para todo aquele que crê Na pessoa bendita De Cristo Jesus Louvado seja o nome do Senhor Falar da salvação É algo que muito alegra O coração do crente Que está avivado Que está cheio Do Espírito Santo de Deus Bendito seja o nome do Senhor Por isso querido amigo Você que está nos ouvindo Nesta noite Saiba de uma coisa Você é muito amado Pelo Senhor Jesus Cristo E Ele enviou Nesta noite A sua igreja A sua leita Para trazer ao teu coração A palavra de salvação A palavra de vida eterna Bendito seja o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Porque esta palavra Não está limitada Só a nós Ela não está restrita A nós Não queridos Esta palavra É para o teu coração Bendito seja o nome do Senhor Esta palavra É para que você Venha aceitar a Jesus Cristo E fazer parte Desta igreja E fazer parte Deste povo Que vai morar No céu de glória Que está esperando O autor E consumador Da nossa fé Cristo Jesus O nosso Senhor Que voltará Para buscar A sua igreja Bendito seja o nome do Senhor Glória a Deus E queridos, o texto que nós lemos É um texto cristocêntrico E nós pretendemos nesta noite apresentar a você A verdade que salva, que liberta A verdade que nos centraliza e nos direciona A um sublime, a um caminho maravilhoso A um caminho que vai nos conduzindo Dia após dia, a presença do Deus eterno Bendito seja o nome do Senhor O texto sagrado que nós lemos inicia Dizendo que por aquele tempo exclamou Jesus Dando graças ao Deus eterno Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra Porque ocultaste essas coisas aos sábios E entendidos e revelaste aos pequeninos Bendito seja o nome do Senhor Ei querido, Jesus Cristo torna público e notório A sua alegria, a sua satisfação Quando Ele demonstra, quando Ele demonstra Quando Ele oferece estas palavras Ele vai demonstrar a sua alegria E a gratidão ao Pai Celestial Ao Deus do céu, ao Pai das luzes De onde prevê toda a boa dádiva Conforme nos ensina a palavra de Deus Cristo Jesus, conhecedor da verdade Conhecedor da verdade O Pai Celeste tem revelado e manifestando a sua graça e misericórdia Para com todos os homens Na pessoa bendita de Cristo Jesus Levado seja o nome do Senhor Cristo Jesus declara isso não porque O Pai Celestial menospreze a sabedoria E o conhecimento jamais Até porque o princípio de toda a sabedoria A base, o fundamento para toda a sabedoria É o temor ao Deus eterno Bendito seja o nome do Senhor Mas Cristo Jesus declara isto aqui Porque Jesus havia já iniciado o seu ministério Proclamado o reino de Deus aqui na terra Anunciando e fazendo a obra de Deus E alguns homens que se consideravam sábios Conhecedores, detentores de todo conhecimento Resolveram rejeitar a Jesus Cristo Resolveram rejeitar os seus ensinamentos A sua palavra, a sua doutrina Que era do céu de glória Bendito seja o nome do Senhor Mas Jesus Cristo declara Que esses que rejeitaram Por causa da sua soberba Porque se consideravam grandiosos demais Para reconhecerem em Cristo Jesus O Messias, o enviado de Deus O Deus eterno revelou aos pequeninos Bendito seja o nome do Senhor E diga-se aqui querido de passagem Que esse pequenino não se trata de uma pessoa De pequena estatura, não Ele não está se referindo a pessoa Que ainda está na sua terra e infância, também não Também ele não se refere Como pessoas ignorantes Que não tem conhecimento, não A palavra de Deus vai nos mostrar Que dos que seguiam a Jesus Tinham pessoas simples De conhecimentos simples, é verdade Mas também tinham pessoas formadas Pessoas com conhecimento Pessoas que ocupavam cargos públicos Porque tinham capacidade Ei querido Deus, não Ele não nos preza a pessoa Pessoa pelo seu conhecimento Por muito ou por pouco, não Cristo Jesus está chamando de pequenino Aqueles que reconhecem a sua condição Em relação ao eterno Em relação ao Deus Todo-Poderoso Bendito seja o nome do Senhor Cristo Jesus está mostrando Que eu e você Estamos e devemos estar Diante do Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Sustentador do universo Bendito seja o nome do Senhor São estas pessoas Você pode ter um vasto conhecimento Mas se você reconhece Que há um Deus soberano e supremo Que há um Deus criador E que você precisa estar Na presença desse Deus Levado seja o nome do Senhor Pois querido Você é um forte candidato A receber do Pai e do Filho A revelação Para a sua salvação Bendito seja o nome do Senhor Isso muito alegra o coração de Jesus Porque enquanto aqueles que estavam soberbos E rejeitavam a mensagem do Evangelho Aqueles que reconheciam em Jesus Que ele vinha da parte do Pai Recebiam de bom grado Bendito seja o nome do Senhor Nesta noite querido Esta igreja Que se encontra nesse mesmo Espírito Está aqui dando graças a Deus Porque ela sabe que nesta noite Deus há de revelar aos pequenos Bendito seja o nome do Senhor Através da pessoa bendita De Cristo Jesus Que há um Deus no céu Que está pronto a perdoar pecado Que está pronto a nos preparar Para morar no céu de glória Onde só entram os santos Lavados, comprados e remidos Com o sangue de Cristo Jesus Bendito seja o nome do Senhor Graças a Deus E isto é motivo Da igreja se alegrar Porque ela sabe Que o Senhor continua a revelar Aos pequeninos Bendito seja o nome do Senhor E o texto continua dizendo Sim, ó Pai Porque assim foi Do teu agrado Talvez algum sábio entendido Que se considera conhecedor Das ciências Formado Nas faculdades desta vida Nas melhores faculdades Nos melhores cursos Possa pensar, imaginar E achar Que quem deveria deter este conhecimento Que é um conhecimento profundo Deveriam ser os doutores Aqueles que são formados nas leis Mas a palavra de Deus Ela deixa bem claro Que não é assim É do jeito que Deus quer Não é do jeito que o homem quer Não é do jeito que você quer Não é do jeito que eu quero Eu penso, querido É do jeito do eterno Do todo poderoso Porque ele não consenta a ninguém Porque ele é suficiente Em si mesmo Glória a Deus e aleluia Bendito seja o nome do Senhor Por que que é assim? Porque ele quer Ele pode Ele é o todo poderoso Bendito seja o nome do Senhor O texto continua O texto continua dizendo Tudo me foi entregue Olha Jesus Cristo vai revelar aqui Algo Importantíssimo para as nossas vidas Cristo Jesus já deixa bem claro Que pela vontade do Pai Ele faz revelações aos pequeninos E pela vontade do Pai Aquele que pode todas as coisas Ele mesmo entregou a Cristo Jesus Todas as coisas Bendito seja o nome do Senhor Os céus e a terra são dele Porque o Pai entregou a ele Porque ele criou Bendito seja o nome do Senhor Mas os céus e a terra também são dele Porque o Pai entregou a ele Bendito seja o nome do Senhor Esta igreja que está aqui em praça pública Também é dele Porque tudo pertence a ele E ele contou o seu Senhor Bendito seja o nome do Senhor Glória a Deus Tudo me foi entregue E ele Dá a quem ele quiser Bendito seja o nome do Senhor Ele continua Tudo me foi entregue por meu Pai Ninguém conhece o Filho E olha Conhecer alguém É muito mais Do que saber o nome Conhecer alguém Querido É muito mais Do que ver o seu vizinho Passar na rua E dizer Ah, ele é meu vizinho Você conhece E a gente tem uma expressão Ah, tu conhece o fulano Conheço de vista Ou seja De vê-lo passar Cristo Jesus Aqui está falando De um conhecimento Profundo De um conhecimento É muito íntimo Ele diz Ninguém conhece o Filho Se não o Pai Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor Ei querido Cristo Jesus vai mostrar Aqueles que estão A ouvir a sua voz Bendito seja o nome do Senhor Que ele tenha uma intimidade com o Pai Bendito seja o nome do Senhor E ele continua dizendo E ninguém Conhece o Pai Se não o Filho Aleluia Glória a Deus Ei querido Nesta noite Esta igreja está aqui Porque ela conhece o Pai Porque ela conhece o Filho Porque o Filho Conforme vai dizer o texto Ele é quem está a conhecer O Eterno O Deus maravilhoso O Deus poderoso Bendito seja o nome do Senhor Nesta noite Ele está aqui Para te apresentar O Pai Celestial Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Ninguém conhece o Filho Senão o Pai Senão o Pai E ninguém conhece o Pai Senão o Filho E aquele a quem o Filho O revelar Bendito seja o nome do Senhor Aqui está o seu povo Bendito seja o nome do Senhor Este povo conhece o Pai Porque o Filho tem o revelado Bendito seja o nome do Senhor Levante sua mão para o céu e glória Exalte e glorifique a Deus Porque os homens conhecem muito Mas você Pela graça de Cristo Jesus Conhece o Pai Porque tem o Filho E o Filho E nos tem revelado O Pai Bendito seja o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus É um privilégio Os homens lá no mundo Tem o maior orgulho de dizer Quando conhecem alguém famoso Quando tem intimidade com alguém Que é público e notório Com o governador Com o prefeito Com o vereador Com alguma autoridade Não é assim? A igreja de Cristo Jesus Tem a alegria E o prazer Que dizer a este mundo Que ela conhece o Pai Bendito seja o nome do Senhor Porque foi o Filho Que nos cantou E que tem nos revelado O Pai Nesta noite querido Cristo Jesus Que está aqui Para te revelar O Pai eterno Aquele que pode perdoar Os teus pecados Sará tuas feridas Bendito seja o nome do Senhor Ninguém conhece o Filho Senão o Pai E ninguém conhece o Pai Senão o Filho Bendito seja o nome do Senhor Deus é o nosso Salvador Providenciou a nós Esta porta de escape Bendito seja o nome do Senhor Que é Cristo Jesus Que tem tudo Tem a primazia Ele foi quem morreu E ressuscitou Ao terceiro dia querido Mas não ressuscitou Como Lázaro Para descer A tumba fria Novamente Como Lázaro Desceu Não Cristo Jesus Morreu E ressuscitou Ao terceiro dia Em corpo Glorioso Bendito seja o nome do Senhor E hoje Ele está A destra do Pai Celestial E bendito seja o nome do Senhor Intercedendo Por aqueles Que o aceitaram Como Senhor E Salvador De suas vidas Bendito seja o nome do Senhor Glória a Deus Jesus manifesta E revela Todo o seu poder A sua autoridade A sua intimidade Com o Pai Com o Eterno Com o Todo-Poderoso E todos nós gostaríamos E gostamos De ter Intimidade Com alguém Que tem algum Poder Que tem alguma Força Que tem uma condição De num momento De necessidade Que a gente Possa ter Que a gente Possa correr Até Ele E pedir um socorro Não é assim? Todos nós Temos este Desejo Esta vontade E buscamos Sempre estar Ombreado Com pessoas Que possam Nos ajudar Aí Cristo Jesus Depois de Demonstrar Tudo isso Ele continua Dizendo E aí É algo Maravilhoso Aí é algo Glorioso Para a tua vida Para a minha vida Para a vida De todo aquele A quem o Pai For revelado Pelo Filho Bendito seja O nome do Senhor Cristo Jesus Vai dizer Vinde a mim Todos que estáis Cansados E sobrecarregados E eu vos Aliviarei Vinde a mim Bendito seja O nome do Senhor Levado seja Deus Ei queridos Estamos vivendo Tempos difíceis Tempos Trabalhosos A palavra de Deus Já nos adverte Já nos fala Sobre isso Ela já nos Aponta Isto Ela vai dizendo Que nos últimos Dias Sobrevirão Tempos Difíceis E trabalhosos Ora querido Nós precisamos Nesses últimos Dias Ter alguém Que possa Nos dar a mão Que possa Nos ajudar Nesses momentos Difíceis E trabalhosos Cristo Jesus É esta pessoa Querido E amando Estamos aqui Nesta noite Para trazer A você Este convite Este convite Meu amor Este convite Não é Dos auxiliares Que aqui estão Assentados Este convite Não é Desta igreja Não é Este convite Vem Direto Da pessoa Bendita De Cristo Jesus Eu Estes auxiliares E esta igreja Somos apenas Os portadores Desta mensagem Mas Ele Vem do céu De glória A tua vida Ele vem Do Deus Eterno Para salvar A tua alma Bendito Seja o nome Do Senhor Oh Aleluia Vinde A mim Não existe Outro Caminho Cristo Jesus É a solução Ele diz Vinde a mim Todos Vós Que está Escançando Ainda há Lugar Para você Cristo Jesus Ele não é Alguém Que tem O poder Não Ele não é Alguém Que tem Uma certa Quantia De autoridade Não A palavra De Deus Deixa claro Que Cristo Jesus Tem Todo O poder Toda autoridade Bendito Seja o nome Do Senhor Ele mesmo Declarou isso Quando ressuscitou Dizendo Que todo Poder E autoridade Lhe foi entregue Enfeitado Nos céus E na terra Bendito Seja o nome Do Senhor Glória a Deus Por isso Querido Este convite Não é vazio Este convite Não é de alguém Que está Tentando Te enganar Não Este convite É daquele Que pode Resolver Todos os Teus problemas Que pode Resolver Todas as Dificuldades Da tua vida Bendito Seja o nome Do Senhor Eu não sei Se você já Passou por isso Mas eu já Passei algumas Vezes A gente Às vezes Vai fazer Alguma coisa E aí tem Que ir a um Local muito Longe E aí Às vezes Não tem Uma bicicleta Não tem Uma moto Não tem Um carro E aí A gente Começa Andar pelo Caminho Às vezes Para melhorar O sol Ainda está A pino O sol De meio Dia Você tem Que sair Naquele Horário E aí Você começa A caminhar E aí Imaginar Se passasse Alguém Para me Ajudar Para me Dar Uma carona E aí Deus Muitas Das Vezes Tem Misericórdia Envia Um céu Uma Selva E aí Ele vai Passando Vê a gente Naquela Dificuldade Oferece Uma carona E a gente Alegre Feliz Satisfeito Aceita Pela Graça E misericórdia De Deus Porque ainda Ia caminhar Muito No sol Quente Ei querido A tua vida É uma caminhada É uma jornada Você provavelmente Já passou Por muitas Dificuldades Você provavelmente Já pelejou E batalhou Algumas batalhas Algumas você ganhou Outras Na sua visão Você perdeu Mas uma coisa Eu quero te dizer Querido Se você já está Cansando Da peleja Se você já está Cansando De batalhar Sozinho E Cristo Jesus E se coloca A tua disposição E pra pelejar E pra combater E pra te ajudar Nesta caminhada E pra aliviar Esta carga Bendito seja O nome do Senhor Bendito seja Deus Vinde a mim E todos Vós que está Cansados E sobrecarregados Sobrecarregado Querido É uma carga Que eu e você Não podemos carregar Por isso O nome sobre É maior Do que eu posso carregar É maior Do que você Pode carregar E a vida Muitas das vezes Ela se apresenta Assim Por isso Cristo Jesus Tem se colocado A nossa disposição Esta igreja Tem vivido Debaixo da graça Do Senhor Jesus Cristo Quantas e quantas vezes O Senhor Tem ouvido A sua boa Santa e poderosa Mão Em favor Desta igreja Dado graça Ajudado A alavar A sua carga A pelejar E a combater O bom combate Da fé Bendito seja O nome do Senhor Sabe por quê? Porque nós aceitamos Este convite Bendito seja O nome do Senhor Nós um dia Estaremos com você Cansados Sobrecarregados Não aguentarmos Não aguentarmos Não aguentarmos mais A vida A vida Estava pesada Demais Mas um dia Como hoje Cristo Jesus Foi misericórdia Nas nossas vidas Enviou Os seus emissários A trazer ao nosso coração Este convite E nós fomos Ao encontro dele Bendito seja O nome do Senhor Cristo Jesus Está a te chamar Nesta noite Vinde a mim Vós que estás cansado E sobrecarregado Bendito seja O nome do Senhor Glória a Deus Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus E eu vos aliviarei Oh, aleluia Quão maravilhoso É receber um bálsamo E da parte do Senhor É algo Sobremodo Maravilhoso Bendito seja O nome do Senhor Nesta noite Cristo Jesus Está aqui Para te abençoar Para aliviar A tua carga Bendito seja O nome do Senhor Para trazer um descanso Para a tua alma Bendito seja O nome do Senhor E eu já começo A concluir O texto Continua dizendo Tomai sobre vós O meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso E humilde De coração E achareis Descanso Para vossas almas Bendito seja O nome do Senhor Oh, querido Este Jesus É inigualável Este Jesus É incomparável Bendito seja O nome do Senhor Porque Ele oferece A mim e a você Uma troca Uma troca Injusta A troca Que não é justa Mas uma troca Cheia de Graça Da parte de Deus Sabe por que Que ela não é justa Porque Cristo Jesus Não tinha obrigação Nenhuma De levar a minha E a tua E a tua E a tua Cristo Jesus Não tinha obrigação Nenhuma De levar a meu Jugo E o teu Jugo Mas Ele se dispõe A fazer uma troca A entregar A entregar a minha E a você A sua Carga O seu Jugo Bendito seja O nome do Senhor Para que nós Venhamos levar O seu Jugo Bendito seja O nome do Senhor Porque Ele tem Um Jugo Mas um Jugo Leve Um Jugo Que nós Podemos Carregar Bendito seja O nome do Senhor Enquanto o meu Jugo E o teu Jugo Ele é uma Carga Sobre o modo Pesado Que nós Não podemos Carregar Os nossos Pecados As nossas Cultas Nos consomem Diante do Eterno Mas Cristo Jesus A seu Tempo E morreu Para que você E eu Tivéssemos O perdão Dos nossos Pecados Ele levou Sobre si A nossa A culpa Bendito seja O nome Do Senhor Glória Deus Cristo Jesus Cristo Jesus Quer que você Tenha uma vida Mais tranquila Na sua presença Não é uma vida Sem luta Não Porque nós Estamos Todo o tempo Lutando Mas é uma vida De vitória Porque ele Nos garante Esta vitória Bendito seja O nome Do Senhor Aquela luta Aquele sofrimento Que você Está passando E você Está sozinho Abandonado Não tenha Não tenha quem Recorrer Querido Cristo Jesus Está se Dispondo A levar Para você Esta carga Bendito seja O nome Do Senhor Porque quando É assim É assim Que nós Encontramos Paz E descanso Para as nossas Almas Quando nós Aprendemos Do Senhor Quando nós Nos chegamos A Ele Quando nós Atendemos O Seu convite Para nos Chegarmos A Ele Bendito seja O nome Do Senhor Para trocar Com Ele A nossa carga O nosso jugo Que é pesado Com a carga E o jugo Dele Que é manso Que é suave Que é leve Para as nossas Vidas Bendito seja O nome Do Senhor Glória a Deus Glória a Deus O Senhor Jesus Cristo Nesta noite Ele te chama Ele te convida A estar na presença Dele E eu quero saber Nesta noite Aonde está Uma pessoa Que tendo Ouvido Os louvores Nesta noite Aonde está Uma pessoa Que tendo Ouvido A pregação Da palavra Do Evangelho Esta palavra Não é minha Não sou eu Que a garanto Querido Esta palavra É do Senhor Jesus Cristo Esta palavra É do Todo Poderoso Você meu amigo Que está ao alcance Da nossa voz Cristo Jesus Quer fazer morada No teu coração Cristo Jesus Quer te dar A paz Que você não tem Que você tem chorado Pelas madrugadas Sentindo o peso Da vida Do dia a dia Sentindo o peso Da vida Cristo Jesus Tem a solução Para a tua vida Só ele Somente ele E ninguém mais Pode te ajudar Bendito seja o nome Do Senhor Porque só ele pode Dar descanso Para a tua alma Bendito seja o nome Do Senhor A ele foi entregue E a ele pertence E nos céus A terra E tudo quanto Ele está neles Bendito seja o nome Do Senhor E glorado Seja Deus E eu agradeço Esta oportunidade Em nome de Jesus O Senhor Meu pai Me sentia Do o沒有 Muitas D millennia E a tua alma A tua alma Está acabada Um amor Não quero Me sentia Mesquita Loil Matejpo Vertidão Depois eu vou Proarte Eu sinto O trabalho do campo está acontecendo aqui e na área 6 Com o apoio das áreas 2, 3 e 4 e a área 6 e aqui as áreas 1 e 5 E louvamos a Deus pela vida de cada irmão, pela mocidade da Filadélfia Principalmente os jovens da Filadélfia que estiveram aqui durante estes dois sábados Estiveram aqui em peso, muitos jovens estavam aqui Aí queremos agradecer a Deus pela vida de todos Na pessoa do coordenador da Filadélfia, irmão Gilberto Linhares Que esteve conosco aqui nestes dias de trabalho Ajudando aí que Deus possa continuar abençoando esta juventude Que Deus continue abençoando esta juventude Que possamos continuar firmes aí neste caminho Que chegaremos muito longe assim Em nome de Jesus A todos os irmãos das outras congregações que estiveram aqui Durante estes dias Os irmãos que ajudaram aqui ao missionário Pedro Rogério Que esteve conosco, tanto no sábado passado como hoje Ajudando a geração eleita de adoradores Que é trabalhoso, irmãos, este negócio aqui De desmontar som, montar som Para ver que os irmãos estão aqui no som Já tentando desde a tarde Agora que o som conseguiu chegar Mas graças a Deus Os nossos irmãos são bênçãos Estava até comentando hoje com alguns irmãos Como eles são assim E é tudo aqui por amor a obra mesmo Esse negócio de pagar não Eles estão aqui por amor A obra do Senhor E nós louvamos a Deus O irmão Abraão No sábado passado Viu diretamente do serviço E aí ficou no culto aqui Os irmãos, alguém percebeu Ele estava fardado ainda E hoje também novamente Desse jeito conseguiu só trocar a camisa Não sei se passou um perfumezinho Mas nós louvamos a Deus pela vida Do geração eleita de adoradores Todos os irmãos que Deus possa Continuar abençoando isto Estas coisas Tanto os irmãos que ajudaram aqui No evangelismo Ao GEAD Os obreiros que ajudaram São coisas impagáveis Que não tem dinheiro no mundo que pague Mas nós vamos orar Pelos irmãos Para que o Senhor continue abençoando Dando saúde Para que continuem trabalhando Para o Senhor com alegria Viu? Sem reclamar Sem murmurar Há de novo evangelismo De novo cruzado Aí não vale não Tem que trabalhar e vir Com alegria Que Deus continue abençoando Que Deus continue abençoando a todos Em nome de Jesus Há o seu Antônio Luiz Que é o nosso vizinho aqui O pai do irmão Demerson E a mãe do irmão Demerson também Que é o Senhor que toma conta Deste terreno E nós já realizamos Outros trabalhos aqui E ele disse Irmão sempre que quiser realizar Trabalho lá Pode realizar Só abrir a cerca lá Realizem os trabalhos E nós queremos aqui Não sei se ele está ouvindo Mas nós queremos agradecer a Deus Pela vida dele Que o Senhor continue abençoando Dando saúde E trazendo salvação para ele E para toda a sua casa Quero convidar a igreja Para orar por ele Por esta família Para que o Senhor os alcance Em nome de Jesus Queremos agradecer também a Deus Pelos irmãos aqui Da congregação Hebron Os auxiliares Irmão Johnny O irmão Leandro O irmão Demerson Que está conosco aqui E trabalhou incansavelmente E a irmã Demerson Ele é um líder mesmo Ele que organizou essa questão aqui Da limpeza do terreno Mandou com o Senhor irmão Pedro E ele que organizou aqui A limpeza do terreno E nós queremos agradecer a Deus Pela vida destes irmãos As irmãs que estiveram É, só ele não vai andar de teste Tá certo? E aí queremos agradecer a Deus Pela vida das irmãs A irmã Francisca A irmã Rogélia A irmã Regina Todas as irmãs A irmã Ild Mandor Quebede As irmãs que estão aí Na organização da cantina Dos lanches Para os irmãos Que chegavam Do evangelismo Que Deus abençoe As irmãs As irmãs Em nome de Jesus E a minha querida esposa Do bem, né? Sempre está comigo aí Ajudando em tudo E aí só deixando uma deixa Tem ali um mingau de milho Viu? Que vocês nunca comeram Um mingau de milho Tão gostoso na vida de vocês Aí vocês podem passar lá Troca por três reais Viu? Pra nos ajudar Tivemos alguns gastos Então passe lá Tem uma cantina aqui Em frente para a congregação Tem lá mingau de milho E cachorro quente Com suco Ou refrigerante Apenas cinco reais Cachorro quente E o mingau de milho Apenas três reais Certo? Com o favor de Deus Se Jesus não voltar E nós vivermos Dia vinte e nove de abril Nós teremos o replay, né? Desse trabalho No mesmo molde Evangelismo durante o dia E a noite Cruzada evangelística Certo? Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Agradeço a Deus Por todos os obreiros Que estão aqui Os auxiliares O irmão Pedro Manuel O irmão Francisco Da Monte Tabo Já estava esquecendo Aquele ali O irmão Francisco Da Monte Tabo Que sempre estamos ajudando Nessa questão aí Da eletricidade Certo? Que puxa a energia Os refletores Para o som Que Deus continue Abençoando os nossos irmãos Em nome de Jesus Nós queremos agora Passar O trabalho Para o pastor Carlos Magno Que estará aí Fazendo as considerações Finais E também orando Botando alguém Para orar Ele é o chefe Ele que diz Como é que vai ser Certo? Deus nos abençoe Em nome de Jesus Bem lembrado Tem um aviso aqui O fulado me veio avisar de novo E eu esqueci Amanhã à tarde Às 15h30 Terá o talento infantil Que será lá na Filadélfia Certo? Com todas as crianças Que tem aí um talento Que sabe fazer alguma coisa Cantar, pregar Imitar, tocar A irmã Lodinha falou Que é um talento E eu falei Só cantor Não Quem canta Quem fala Quem faz alguma coisa Que é especial Que seja diferente Se tiver um talento Vá lá E aí Os pais devem levar As crianças Há uma premiação Só não colocaram aqui O que é o prêmio Para o primeiro lugar Mas há uma premiação Para o primeiro lugar Certamente vai ter lá Uma mesa Que vai julgar Esses talentos Então amanhã A partir das 15h30 Lá na Congregação Filadélfia Todos os irmãos Que se inscreveram E ainda querem escrever Os seus filhos Podem estar lá Em nome de Jesus Muito bem Meus irmãos Dito todos os avisos Quero convidá-los A nos colocarmos em pé Em nome do Senhor Jesus E Continuarmos orando Não é? E anunciando esta palavra A palavra de salva Em nome do Senhor Diácono Valério Ora conosco Ao Senhor Nos despedindo Em nome de Jesus Glória a Deus Comentamos a igreja Nesta noite Com o par de Senhor Oremos Amado e soberano Deus Pai querido Pai santo Pai de nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Ó Deus Nós te louvamos Nós glorificamos Nós exaltamos O teu nome Pai querido Por esta oportunidade Maravilhosa Onde a tua igreja Mais uma vez Nesta via pública Trouxe A tua palavra Obedecendo Pai querido A tua ordenança Onde o Senhor Onde o Senhor disse Inde por todo mundo E pregar o evangelho A toda criatura Pai querido Pai querido Em nome do Senhor Jesus Pai querido Pai querido Pai querido A comunhão e as consolações do Espírito Santo Seja com todo o povo de Deus Desde agora e para todo o sempre Amém Deus abençoe a todos Está concluído o culto em nome do Senhor